Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Roberts, prima nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aqui a nossa versão do Hard Baby Frame, que é liberar todos os planetas no modo aço, estou aqui com o Neza, beleza? E tem uma missãozinha chata aqui ó, Caracol, lembra aquela missão de desertão? Pegar e escutar os inimigos, rapaz, já era chato, imagina fazer solo com... no modo aço, beleza? Gente, antes de mais nada, eu queria convidar você a participar das nossas livezinhas aqui ó, tá? Eu estou simultaneamente a partir das 18 horas na The Live, na Trovo e na Twitch, tá? Então você escolhe aqui ó, onde você quer participar das nossas livezinhas, todos os dias das 18 até as 23 horas, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui meu amigo, qual build que eu vou... vou estar com o Neza aqui, pra gente fazer aqui uma buildzinha de controle, vamos ver o que vai dar aqui gente, só tirar aqui nossa Trovo, The Live e Twitch. Seguinte, o Neza gente, eu fiz uma buildzinha aqui de controle, faz um tempinho já, tá? Não precisaria do Energiaise, mas eu vou deixar o Energiaise aqui, porque ela tem bastante... ali falta um pouco de energia ali, mas acho que vai dar tranquilinho. O que eu fiz aqui ó, treino para os alcances aqui, pra que? Eu quero, quando os inimigos aparecerem lá, eu poder empalar eles e deixar eles um bom tempo empalados, tá vendo? Dá 21 segundos, tá? Não é nem tanto dano, mas tem uma área de controle para os inimigos não estarem matando os bichinhos da deserção, tá? Vou usar praticamente aqui o 4, tá? Deixar sempre o 1 ativo e o 3, para eu poder estar usando minha Ogres, tá? Vou deixar aqui uma buildzinha de alcance, eu joguei um flowzinho, over extend, tá vendo? Aí alcance, mais alcance, aí duração, duração, pus um pouco de vida aqui e intensify, só isso, basicamente, beleza? Quem quiser copiar a build, gente, símbolo do Windows, o Shift é o S, tá? Essa aqui não é a melhor das builds, tá gente? Só uma referência, tá? E vou estar usando aqui nossa Ogres, eita que arma linda, rapaz! Vou deixar com um viralzinho lá, tá? Estou usando o Serrate aqui, até poderia colocar aqui, ó, um de... um mod de ampliação manifestada, tá vendo? Mas vou deixar assim mesmo, tá? E vou deixar o viralzinho, show de bola? Dois calvanizados, esse mod aqui, para ampliar o dano mais a precisão, a gente não vai usar mesmo, tá vendo? Aqui, ó, um pouco de toxo aqui, ó, com gelo, né? A gente vai ter aqui, ó, nosso viralzinho. Esse modzinho na pau, você vai encontrar lá, fazendo o assassinato lá em Sedna, onde você vai formar sua Sarin, e aqui, para ampliar o dano do raio de explosão. Show de bola, basicamente isso. E esses arcanes aqui, você encontra fazendo missão do Steel Pet, tá, gente? Beleza? Tem vários arcanes aí, né? Difícil pegar, não. Show de bola. Ah, antes de mais nada, vou tirar minha Nucor, minha Nucor, aqui também, deixar com radiação... Olha só, que linda! Radiação, gasoso e magnetismo, rapaz. Ah, lembrando, né? Essa aqui, eu fiz com a minha... 53% eu fiz com a minha... Eu fiz com, se eu não me engano, foi com a Sarin, tá? E essa Ogres, eu fiz com o Volt, tá? Tá com 38%, tá bom. Eu não fiz nenhuma fusão de valência ainda, né? Vou deixar aqui uma zauzinha, onde eu estou usando o Ekawana-Huang, a conexão, punho-laca e o golpeador-bala. Pra quê? Isso aqui vai ser só para matar o acólito. Se ele não me matar antes, né? Porque eu estou fraco, tá? A ideia ali não é nem para matar o acólito, é mesmo para eu poder ficar me protegendo dos inimigos. Show de bola? Aí a Naramon, se precisar aqui, o Power Spike está para o meu combo não zerar. Ele só cai 5 e 5. Basicamente é isso aí, gente. Beleza? Boa suporte. Ah, estou com o Helios aqui, ó. Também para poder escanear alguns inimigos lá, que faz tempo que eu não uso aqui, rapaz. Eu vi o Johnny do Warframe 11835 fazendo lá, escaneando os bichos. Falei, puxa, é uma coisa que ele devia ter feito, né? E eu deixei lá. Tá, e eu uso esse modzinho aqui para escanear os inimigos que eu não escanei. Rapaz, tem muita coisa para escanear, viu? Bom, depois dá uma conferência no site dele, tá? É o Warframe 11835. Sempre que eu esqueço o número dele. Mas é o Mr. Johnny. Mr. Johnny, Mr. Johnny. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Aqui é o capítulo 115. Liberar o aço de todos os planetas sozinho, tá vendo? Inimigo nível 100 mais. Vida, escudo e armadura, 250%. Bora. Vamos que Deus quiser. Eu acho que dá para controlar bem, gente. Acho que dá para controlar bem aqui. Porque eu voltei a minha ult, né? Vou empalar eles. Na ideia não é matar, é só controlar eles. E pegar os bichinhos lá e deixar eles ficarem vivos. Show? Vamos lá para o Warframe aqui, ó. E eu não tenho muita coisa não, quer ver? Vou apertar o 3 aqui, ó. Minha vida é pouquinho, ó. Vou apertar o 1 para tirar o status, tá vendo? Olha aí, ó. Tá? Ui, ó. Diz que... Ai, ele aperteu o 3. É, é. Pera aí. Gente, aperta o 3, né? Não esquece de apertar o 3 aqui, ó. Senão eu fico sem... Fico imun... Fico imun... Fico imun... É... Opa. Tá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Pronto. Voltando aqui, voltando a... Feio a besteira ali, né? Pronto. Vou apertar o 3 e não segurar... Já era, né? Pronto. Vamos lá. Aqui eu estou dando... Eu estou dando com uma Ogre, está vendo? Eu acho que vai ser meio que tranquilinho. E aí se precisar, quer ver, ó. Qual que é a ideia, gente? Chegou aqui, ó. Eu faço aqui. Aperto o 4, ó, pá. Impala os inimigos, entendeu? A ideia é controlar os inimigos assim com impalamento, está vendo? Está bem longe, está vendo? Nessa aqui eu consigo ir longe. Pronto. Essa é a ideia, né? Aperto o impaladinho aqui, ó. E usa Ogre para matar. Tá? Vamos lá. A ideia é controlar os inimigos aqui com impalamento, tá? Show de bola. Tá, vamos lá. Deixa eu acelerar o bichinho aqui. Aperto aqui, ó. Acelero os cabrões. Cadê? Eles estão ali embaixo, ó. Aperto o 1 de novo. Vamos lá. Está aqui, ó. Está vendo? A ideia é proteger eles, né? Esse bicho pegou, eu venho aqui perto do 4, ó. Ó, vamos lá. Vamos vir para cá, né? Deixa eu ter nenhum inimigo aqui, ó. Certo. Por enquanto... Vamos lá. Guia eles, né? Vamos ver quando vai vir o Acólitos, né? Bora, rapaziada! Vamos... Bora! Corre! Aperto o 4 aqui. Calma. Aí. Pera aí, pouquinho. E aí, se eles estão parados, né? Eles não vão estar batendo nos meus inimigos, né? Meus amigos, né? Inigo deles. Vamos lá, gente. Corre! Vamos lá. Vamos correr. E também, esse um aqui ajuda bastante, tá? Um do Neza aqui, ó. Eu fiz uns vídeos... Eu vou deixar depois aqui um monte de vídeos do que eu fiz do Neza, né? E aí, tô vendo uns vídeos aí também do nosso Heroes pra fazer o... E aí, ó. Vamos lá, correr, vamos lá. Deixa eu encher ali, né? Aqui, ó. Traz daqui um pouquinho, encher, tem mais daqui. Não vem não, não vem não, não vem não, não vem não, não vem não. Fica por aí. Deixa eu dar pra impalar ele. Não vai, não impala não. Ai, Pess, vai pra lá. Ai. Tá lá. É, bichinho. Bichinho chato. Vamos lá, trazer mais os nossos amigos. Os Ogrizinho aqui, né, meu? É, é Santa Ogriz, rapaz. Tá, vamos lá. Continuar ainda, né? Empalar o bicho. Prau. Deixa disparadinho ali. Vamos lá, garotada, corre. Vamos lá. Essa missão assim é chata, né? Ó, eu apertei o 4 ali, ó. Pra deixar os inimigos parados, né? Ó lá. Tá tudo ali quietinho. Empalado. Vamos lá, bora, bora, bora. Agora que eles estão parados ali. Tá tudo empalado ali. Vamos embora, bora. Bora, rapaziada. Vamos correr. Corre, corre. Corre, bora. Vamos lá, agora vai. O Kututo mete bala aí. Mete bala. Tá funcionando, né? E aí, essa rapinha. Arma boa, viu? Essa Ogriz aqui, rapaz. Lembra que a Ogriz, gente, a Ogriz Cuba, você tem que fazer... Curvas, né? Vou dar um aqui, ó. Sempre pego um. Eu tô meio frio, rapaz. E tá frio o São Paulo hoje, viu? Tá 9 graus, rapaz. Eu tô com o pé gelado aqui. Olha lá, fui, hein? Tá indo, tá indo. Olha lá. Vamos lá, rapaziada. Corre lá. Pai de matar bicho lá. Tempo que tem um cara que fica atrasado, né? Bora lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai. Será que isso aqui, isso aqui, acho que não salva eles, não? Então, vamos lá. Vai pra lá, ó. E o Acólito vai vir, o Acólito vai vir bravo aqui, viu? Vem comigo. Já, já. O Acólito vai vir aqui, bufando em cima de mim. Vixe, lá vai ele. Lá vem a miséria. Ai, tua miséria. Tocca, tua miserável. Tocca aí, bala em você. Não sei onde você tá. Tocca a bala. Nossa, torna a bala na Ogriz. Por que o Viralzinho tá matando bem ele ali? De 50 segundos. Que aí, miséria? Tudo bem, hein? Miserável. Au, na. Vixe, 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 vixe. Olé. Olé, olé. Olé. Toma, toma, toma. Bora, vou empalar o que tem aqui. Vou empalar quem tiver aí. Vamos lá, tomamos no B, né? É ali, ó. Vamos ajudar nossos amigos. Olha aí, deu certo, gente, ali, ó. Né? Nem sempre acerto, mas essa vez aqui deu pra... Mesmo com uma... Vamos lá, cambada. Vamos correr aí. Tem uns mapas aqui. Sempre o último colocado. Esse último carinha assim. Fiquei enroscado no... Aí, vou pra perto do trailer aqui pra não apanhar. Vamos lá. Tudo bem aqui, vocês? Vamos lá. Vou dar o nosso alcance? Vamos lá. Reto o 4 e fala os bichos aí. Contra de vida, conta de vida. Vixe, tá fraquinha. Ó. Calma, calma. Calma. Muito calma, cambada. Bora. Vamos lá. Eu vi que acabou o negócio ali. É, pode esperar um pouquinho. Eu vi que você tá apanhando. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê você? Cadê seu amigo? Vai ser uma confusão ali. Como vocês estão aqui de vida? Tá fraco. Calma. Calma que eu vou focar mais no bagulhinho ali. Pra dar mais energia pra vocês. Todo mundo cheio ali. Todo mundo cheio. Vamos lá. 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 Tá acabando na ult já lá. Opa, já tá liberado. Já liberado pra sair. Já foi? Já foi. Vamos lá. Vamos lá. Foi. Ah, foi fácil, gente. Não foi tão difícil. Olha lá. Já apareceu já pro... Pra extração. Pronto. Vamos lá pra fora. É, rapaz. A mesa foi. Deu conta. Aí, ó. Prontinho. Prontinho. Foi tranquilinho. Foi mais fácil do que eu imaginava, rapaz. Sofri, sofri. À toa. Por antecipação. Bom, gente. Espero que você gostasse do vídeo. E mais uma vez, convido vocês a participar dessas livesinhas aí. Na Trovo The Live e na Twitch. Todos os dias. A partir das 18 horas. Até as 11 e pouquinho. Beleza? Sábado e domingo. Isso aqui é de segunda a sexta, tá, gente? Sábado e domingo tem uns horários meio malucos aí. Às vezes domingo vai fazer. Às vezes sábado faz. Tá? E nos horas da semana, quando fizer live, é sempre Twitch e YouTube. Tá? Às vezes. Beleza? Então, espero vocês nas nossas livesinhas diárias aí. Pra terem dúvidas. Falou? E foi a nossa... Nossa liberação aqui com Neza. O vídeozinho tá aqui. Foi marota. Deu? Deu? Deu pra aguentar o tranco lá. Falou? Deixa lá aqui no vídeo. Tchau. Aproveita aí que... Nezinha tá bom, rapaz. É nem praia. É normal. Valeu. E aí, bichinho é forte, hein? Morri aquela... Não comecei a morrer porque eu não pertei o 3. É... É, faz parte. Tchau. Tchau.